Música Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo deste sábado. Uma pesquisa mostrou que o leite materno produzido por mulheres que já foram vacinadas contra a Covid-19 pode ter anticorpos. A pesquisa acompanhou 84 mulheres que tomaram o imunizante da Pfizer-BioNTech e os resultados sugerem que os anticorpos IgA e IgG presentes no alimento podem ajudar a proteger os bebês contra a Covid-19. As mulheres foram acompanhadas entre os dias 23 de dezembro de 2020 e 15 de janeiro deste ano. Todas as participantes receberam as duas doses do imunizante, respeitando o intervalo de 21 dias entre as aplicações. As amostras do leite foram colhidas antes e depois da imunização. E entre as amostras colhidas na primeira semana, cerca de 61% apresentaram os anticorpos IgA contra a Covid. No caso dos anticorpos IgG, os níveis das células de defesa contra a doença permaneceram baixos nas primeiras três semanas e começaram a aumentar a partir da quarta semana. Entre a quinta e a sexta semana, 97% das amostras apresentaram um anticorpo. Os pesquisadores explicam que o aumento repentino é explicado pela ação da segunda dose, que estimula o corpo a produzir um número maior de defesa, enquanto a primeira dose ensina o corpo a reagir à doença. O estudo ainda tem limitações e não permite concluir que os bebês estão protegidos apenas por receberem anticorpos do leite materno. Os pesquisadores apontam que mesmo que nenhum teste em crianças tenha sido realizado, estudos anteriores já mostraram a capacidade de neutralização dos mesmos anticorpos. O atendimento médico em casa cresceu 15% no ano passado e ajudou a desafogar alguns hospitais. Cerca de 21 mil leitos foram liberados para pacientes mais graves. Após a auto-hospitalar, muitos pacientes que tiveram Covid-19 precisam continuar o tratamento médico e com os hospitais lotados, a alternativa tem sido o atendimento em casa. Mais confortável para o paciente, esse tipo de tratamento cresceu 15% no ano passado e a expectativa é de que aumente ainda mais esse ano. O tratamento domiciliar, conhecido como home care, tem sido fundamental para desafogar o sistema de saúde do país. Sem esse atendimento, seria preciso abrir quase 21 mil leitos a mais. A alternativa é uma recomendação dos próprios médicos, desde que o paciente siga com acompanhamento de profissionais da saúde. Segundo os especialistas, só o fato de estar em casa estimula o fator psicológico e pode, inclusive, ajudar na recuperação. Fora a comunidade do ambiente caseiro, o paciente tem menos chance de contrair novas infecções por bactérias mais resistentes. Um estudo realizado nos Estados Unidos aponta para uma grande influência do sedentarismo como um fator de risco para desenvolver formas mais graves da Covid-19. Cerca de 50 mil pessoas participaram da pesquisa. Pessoas que estavam sedentárias há pelo menos dois anos antes da pandemia eram mais propensas a serem hospitalizadas, necessitar de cuidados intensivos e morrer devido ao coronavírus. De acordo com os pesquisadores, apenas a idade avançada e um histórico de transplante de órgãos superam o sedentarismo, entre os fatores de risco para contrair uma versão grave da Covid-19. Em comparação com outros fatores como obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares e até câncer, a inatividade física foi o fator de risco mais importante em todos os resultados. Para a pesquisa, foi comparada a evolução de 48.440 adultos com Covid-19 entre janeiro e outubro de 2020 nos Estados Unidos. A idade média dos infectados era de 47 anos e 62% eram mulheres. Metade não tinha doenças prévias como diabetes, doença pulmonar crônica, cardiovascular ou renal e câncer. Para encerrar o Acontece Agora deste sábado, mesmo com as orientações de distanciamento social e medidas de restrição de circulação, quem depende do transporte público não consegue escapar das aglomerações. Segundo alguns especialistas, esses são os espaços com maior disseminação do coronavírus. Vamos ver na reportagem. Distanciamento social, zero. Na plataforma desta estação de trem em São Paulo, centenas de pessoas bem próximas umas das outras aguardam para embarcar. Sabe-se que a gente tem uma restrição de ambiente e não tem como a gente ficar fazendo distanciamento social, que é imprescindível nesse momento, sempre foi contra a pandemia do coronavírus. Então, só a máscara não é suficiente. A gente precisa permanecer no distanciamento entre as pessoas e também a questão de relar a mão. Então, a gente tem contato com roupa, a nossa mão, a gente acaba segurando, sentando, tendo esse contato físico com outras pessoas que podem ainda assim ter a transmissão do Covid. Então, o ambiente do transporte público é favorável à transmissão. Medo é o que define quem precisa utilizar o transporte público todos os dias. Quem depende dele para se locomover não tem como fugir dos riscos. Tem muito respeito mesmo, porque para a gente trabalhar, a gente só sai de casa mesmo para trabalhar a pulso, porque senão não saia. E depende do transporte? E depende do transporte, porque se a gente não tiver transporte, a gente não trabalha. E tem aglomeração dentro do ônibus? Tem, a aglomeração tem. No caso da minha família, morreu três pessoas já. Tanto que eu estou aqui, ó, meu alquinho. Você usa o transporte público para ir para o trabalho? Trabalhar. Tanto que eu pego o metrô, mas saio mais cedo para não pegar o metrô também. Entendeu? Todos os dias. Todos. Quem depende do transporte público dificilmente consegue escapar da aglomeração. Segundo alguns especialistas, esse é o local ideal para a contaminação do novo coronavírus. Seja de forma direta ou indireta. Só o uso de máscara nem sempre é o suficiente para evitar o contágio. Encostar as mãos nas barras, nos botões e apoios pode ser um fator de risco para contrair a doença, como explica a doutora em microbiologia. Esse contato, então, entre as pessoas e também o contato físico com aquele apoio, né, de mão, os próprios assentos, né, acaba tendo essa possibilidade de transmissão do vírus, sim. Porque acaba sendo uma transição indireta, né, a gente chama por objeto. Então, uma pessoa contaminada relou ali, deixou o vírus, a outra pessoa vem, rela e leva. E aí a gente tira a máscara, manuseia a máscara, muita gente rela na máscara atrás daquela jeitadinha, rela na frente, né, não tem o cuidado de relar apenas no elástico. Então, são N fatores que favorecem, sim, a transmissão do vírus. Mas para quem não tem como fugir das aglomerações do transporte público, algumas recomendações básicas podem, pelo menos, ajudar a diminuir o contato com o vírus. Evitar pegar, evitar horários de pico, né, a gente sabe que, às vezes, é bastante inevitável, mas, assim, com a restrição do número de ônibus, devido à pandemia, o que aconteceu? Os horários de pico acabaram enchendo mais esses ônibus. Então, quem puder, quem conseguir evitar esses horários, ele também deve ser feito. É, todo cuidado é pouco. Porque, olha, não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de semana para você. E a gente se encontra na segunda, na edição das 10 horas. Eu espero você. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.